O Cotuna 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 Amém. 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 C'est ici, dans ta présence, que le mal perd sa puissance. Bénéfice de ta voix, comme le seul Sauveur et Seigneur. Consolation, que l'on trouve dans la louange. Restauration, qui se passe dans l'adoration. Mes craintes, mes stress, mes hontes ont disparu. Les larmes de mes yeux ont toutes séchées. Car l'agneau de Dieu est élevé. Les soucis, dans ta présence, n'ont aucune raison d'existence. Tes promesses, dans ma mémoire, suscitent ma reconnaissance. C'est ici, dans ta présence, que je perds toute la raison. Les vrais prates de ta voix, comme le saloon, les deux remorables, mes frais. Les vrais, mes frais. J'ai pas une vibration qui se passe dans l'adoration. Ah, tes amens. Les vrais, mes fraises ! Les vrais, mes fraises, même pas l'enfer. Amém. 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 Emmanuel é lá Eu posso sentir em mim Emmanuel é lá, aqui, presente Avedre-me, oh, Emmanuel é lá Prosterne-se, agenue-se Leve-le-me, car ele é lá Confessons son nom, dans nos louanges E dans les réunions, car ele é lá Chantez plus fort, le ressuscité Ele é mort, mais ele é vivante Ele é lá, parmi nós Chantez-se, Emmanuel é lá, aqui, presente Avedre-me, Emmanuel é lá Emmanuel é lá, aqui, presente Avedre-me, Emmanuel é lá Ele é lá, aqui,keepers O normalmm Ele é lá, lá, aqui,keepers Ele é lá, aqui,lé, stunned Em minha família quando eu não estou lá Ele se preocupa de mim quando eu estou sem Ele está comigo mesmo quando eu dorme Ele combate meus inimigos em meus sangres De todo meu lado, eu não tenho que ser Mesmo eles são uma grande armada Eu sei que eles se chamam de mim Emmanuel é lá, ele está em casa Em me libera Em me libera Em me libera E mamãe Amém. 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 Estre o caminho da vida, a esperança me conduz Tu és monstro da vida, que eu prendi como apri Estre o caminho da vida, a esperança me conduz O céu é sombre, o coração é triste, o mundo crece matando Mais j'espère en Cristo et ton son, jamais de mal de mort O céu é sombre, o coração é triste, o mundo crece matando Mais j'espère en Cristo et ton son, jamais de mal de mort Tu és monstro da vida, que eu prendi como apri Estre o sombre de la vida, que eu prendi como apri Estre o esperança me conduz Tu és monstro da vida, que eu prendi como apri Estre o sombre de la vida, que eu prendi como apri Estre o sombre de la vida, que eu prendi como apri Estre o sombre de la vida, que eu prendi como apri Estre o sombre de la vida, que eu prendi como apri Estre o sombre de la vida, que eu prendi como apri Estre o sombre de la vida, que eu prendi como apri Estre o sombre de la vida, que eu prendi como apri Estre o sombre de la vida, que eu prendi como apri Estre o sombre de la vida, que eu prendi como apri Me conduz Je ganharai la bataille, oh oui Aucune tentation de dévaz-bataille Finirai mon histoire au terreau Tant que je suis fidèle, oh oui Je gagnerai la bataille, oh oui Aucune tentation de dévaz-bataille Finirai mon histoire au terreau Tant que je suis fidèle À Jésus-Christ Finirai à Jésus-Christ Ton espérance me conduit Tu es mon seul amie Je suis mon seul amie Quand je prends comme un chemin de la vie Ton espérance me conduit Tu es mon seul amie Je suis mon seul amie Ton espérance me conduit Tu es mon seul amie Je suis 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 mon seul amie Ton espérance me conduit C'est non me Tu es mon amie A graça é uma dengue rare que l'homme não pode fabricar Mas é assim uma ombro parfaite onde l'homme quer se abriter O que você precisa de chique분 da cabeça O que você precisa de chique분 da cabeça O que você precisa de chique? A graça é uma quibição que recebe como um dos filhos A graça é uma das que você faz A graça é uma das que faça é uma das que não faz Mgolue, nae mba mgolue Mgolue, nae mba mgolue Mgolue, nae mba mga mgolue Mgolue, nae mba mgolue Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL